Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar mais um projetinho de faça você mesmo aqui no canal. E esse projeto eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer uma bandeja decorativa pra você utilizar aí na sua casa, utilizando um quadro de fotografia. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ative as notificações de vídeo. E essa inspiração eu tirei do Pinterest, então sempre quando eu quero fazer alguma coisa aqui na minha casa, na parte de decoração, eu sempre vou lá, dou uma consultada porque o Pinterest é um lugar assim, inspirador, né, pra você fazer várias coisas. Sempre tem coisas legais que dá pra você fazer igual ou semelhante, né, porque muitas vezes não fica igual, você não acha os mesmos tipos de material, as mesmas coisas, mas fica semelhante, você aproveitou a ideia ou então te inspira a novas ideias, né, porque a partir de uma inspiração que você viu, muitas vezes aflora uma nova ideia e você reaproveita a parte daquilo que você viu lá no Pinterest. Então é um lugar que eu amo consultar quando eu quero fazer algumas coisas aqui em casa. Bom pessoal, e agora eu vou apresentar os materiais que vocês vão precisar pra fazer essa bandeja. Então vocês vão precisar de um quadro de fotos simples, você vai precisar de dois puxadores, né, de gaveta, a cor também, o material, tudo vai depender do que vocês querem. Eu vou utilizar também um tecido, esse tecido no meu caso aqui, ele é beijinho com dourado, né, olha. E também, eu escolhi essa tonalidade pra combinar com o puxador e com o ambiente aqui do meu home office. Eu vou utilizar também feltro, aonde eu vou colocar debaixo do quadro pra poder proteger, porque como eu vou deixar em cima de uma bancada com madeira, né, se por acaso eu puxar ou afastar um pouquinho a bandeja, não correr o risco da bandeja riscar a minha bancada. Então eu vou usar quatro, um de cada lado. E aí eu vou utilizar alicates aqui, talvez, pra tirar alguns itens de trás do quadro, pra reaproveitar, talvez, pra um outro projetinho. Tesoura, régua e um lápis. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar essa parte de trás. Então, eu vou descartar os papéis que vêm aqui dentro. Bom, pessoal, no meu caso aqui, eu arranquei, né, aquela parte do quadro de foto que você pode deixar ele de pé em qualquer lugar, e também os ganchinhos de pendurar. Mas se você quiser, você não precisa tirar. Isso daí é muito opcional, tá? Eu tirei porque eu muitas vezes reaproveito esses itens em outros projetos aqui. Bom, então você vai pegar o tecido aqui e vai marcar o tamanho do fundo do seu quadro nesse tecido. E pra isso, você vai utilizar um lápis pra marcar aqui. Então, ficou aqui o tamanho do fundo do quadro de fotos, e agora é só você cortar o tecido. Eu vou borrifar um pouquinho de álcool aqui nesse tecido, pra que essas marcasinhas aqui do tecido desapareçam. Mas você pode passar aí na sua casa esse tecido. Mas o álcool ajuda bastante a tirar marcas, né? Então, eu vou esticar bem o meu tecido aqui. Conforme o álcool vai secando, a marca vai desaparecendo. Então, muitas vezes não é nem preciso passar o tecido. No meu caso, eu tô utilizando um tecido aqui pra fazer o fundo da minha bandeja, mas você pode utilizar, por exemplo, um papel, né? Que seja estampado, que tenha alguma imagem, formas geométricas, enfim. Qualquer coisa que você queira pro fundo da sua bandeja. E agora, você vai pegar o fundo aqui do seu quadro e vai fechar. Se você resolver tirar as coisas aqui do fundo do seu quadro, não tire os ganchinhos que prendem o fundo aqui na moldura. Então, olhem, depois que você aplicar o tecido ou o seu papel aí com estampa e cor que você queira, vai ficar dessa forma aqui. E agora, eu vou pro processo de colocar os puxadores aqui. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar posicionar o puxador no meio aqui do meu quadro. Então, eu vou posicionar ele aqui mais ou menos onde eu acho que ele está no meio. Com a ajuda da régua, eu vou confirmar isso. Então, eu vou vir aqui e colocar a régua bem aqui no início. E vou ver quanto que ela tá medindo daqui do quadro até o puxador. Tá mais ou menos nove centímetros. E a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Eu vou confirmar. Tá certinho. Tá nove centímetros. Ela teria que vir um pouquinho mais pra cá. E aí, o que eu vou fazer? Com a ajuda do lápis, eu vou marcar aqui ao redor do meu puxador pra eu saber aonde eu tenho que colar depois desse puxador, né? Então, é só passar o lápis em volta aqui. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. A minha ideia no início era colar os puxadores, né? Ao invés de usar a furadeira. Porém, eu não gostei do resultado depois que secou. Porque ficou o resíduo da cola e ficou bem aparente. Então, eu não gostei. E aí, eu tirei os puxadores pra colocar novamente utilizando a furadeira. Bom, então, eu vou começar o processo pra furar aqui o quadro. Então, eu já coloquei o quadro bem aqui na pontinha da mesa. Coloquei o lixo aqui embaixo também pra na hora que eu fizer a furação, né? O pozinho da madeira caia dentro do lixo. Eu reaproveitei as marcações que eu havia feito pra fazer a colagem dos puxadores pra estar fazendo os furos com a furadeira. Então, eu centralizei a furadeira bem no centro de cada marcação e fui fazendo os furos. Bom, pessoal, ao redor do meu puxador, ele ficou com essa espuminha aqui, ó. Então, o apacalmamento não tinha ficado legal, por isso que eu resolvi tirar e fazer aqui os furinhos pra colocar os puxadores. Então, eu já tô aqui com os parafusos que veio com ele e com a minha chave aqui de fenda. E eu só vou agora encaixar aqui. Agora, é só parafusar os puxadores de ambos os lados, né, do seu quadro e a sua bandeja, ela vai estar finalizada. Eu não sei por que a gravação da colagem dos feltros aí não está nos meus vídeos. Eu procurei e não encontrei, mas é super simples. É só você passar cola e colocar aí no fundo do quadro. Bom, pessoal, esse aqui é o resultado, né, da bandeja com quadro de fotos. Desse lado aqui, como vocês podem ver, nem ficou com imperfeições. Porém, desse lado aqui ficou um pouquinho, né? Na hora que eu tirei o puxador e tava com a cola, saiu um pouco da tinta da madeira. Mas eu tenho tinta branca aqui pra fazer reparo em móveis, né? Então, eu vou passar nesses cantinhos pra cobrir aqui. E aí, nem vai dar pra anotar. Então, esse foi o resultado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo de Faça Você Mesmo, com mais um projetinho aqui, onde você pode utilizar coisas que são baratinhas, né? Nenhum dos itens aqui que eu mostrei pra vocês custa muito. Então, dá pra se fazer uma linda bandeja decorativa, né, pra colocar em algum cantinho aí na sua casa. Tá bom? Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se vocês gostaram, deixe o seu joinha aqui. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que fica logo aqui embaixo, pra você ser notificado de novos vídeos do canal. Coloquem aqui nos comentários também o que vocês acharam, outras ideias, sugestões de vídeos. Eu adoro ler e responder todos os comentários de vocês. E também produzir conteúdos quando vocês me pedem. Tá bom? Não deixem de me seguir nas redes sociais. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.